As exportações de Santa Catarina tiveram resultado positivo duplo em setembro. O comércio exterior também é assunto para o comentário de Alessandra Ogeda. Alessandra, muito bom dia para você. O que a gente pode esperar, destacar melhor dizendo, das exportações? Bom dia, Rodrigo. Exatamente. A notícia boa tem dois sentidos. Como tu mesmo falou, foi um resultado duplo positivo. Tanto em volume, Santa Catarina exportou mais no mês passado, quanto também em recursos. O quanto Santa Catarina os exportadores conseguiram de resultado dessas exportações. Isso é muito positivo porque no ano a gente já tinha diversos meses em que, comparado com o ano passado, conseguimos vender mais em volume. Mas o resultado financeiro dessa exportação nem sempre superou o ano anterior. E no mês passado, sim, a gente vendeu Santa Catarina 646 milhões de dólares, 55 milhões a mais do que no ano passado. Isso é importante para realmente a gente diminuir a questão do déficit entre importação e exportação. Importante para o Estado. E assim, a gente teve bons resultados na pauta exportadora dos principais produtos, com destaque, você me perguntou o destaque, Rodrigo. Principalmente nas carnes, a gente tem nas carnes os dois principais produtos exportados, carne de frango e carne suína. Carne de frango em primeiro, carne suína em segundo lugar. E automóveis, as vendas da BMW para o exterior, já na terceira posição nas vendas. Setembro foi o segundo melhor mês em volume exportado. Aliás, mês passado foi o segundo melhor volume exportado para setembro desde 2007, Rodrigo. É um número realmente expressivo. Mostra que a gente está voltando a patamares de antes da crise mundial. Pois é, e qual é a expectativa agora, Alessandra, para o restante do ano? E em relação também, não só às exportações, mas a essas medidas que foram divulgadas pelo ministro. Exatamente, Rodrigo. É importante Santa Catarina ser cada vez mais exportadora, porque o mercado interno ainda não está aquecido como a gente espera, que comece a ficar a partir do ano que vem. Então é importante essa exportação. As medidas que o ministro divulgou são importantes, especialmente para pequenas e médias empresas começarem a acessar esse mercado externo, que é tão importante e aumenta a competitividade das empresas. Essa semana também o ministro assinou alguns acordos com a Argentina, que é o terceiro país para onde a gente mais exporta Santa Catarina, mais vende. Então é importante, a gente espera realmente que as exportações cresçam cada vez mais. Esse seria o destaque para hoje, gente. Um ótimo dia, um ótimo final de semana.